Um Codinho enlouqueceu de vez. Apenas. Mano. Simplesmente uma arma laser. Na segunda guerra mundial. Não é. O Codinho tá ficando louco. O Codinho tá ficando louco. Não tem como enlouquecer. Eu já devia ter percebido isso na hora que eles colocaram uma skin de anime de gatinho astronauta no... Em, sei lá, 1945, tá ligado? Não que eu vá reclamar. Lógico, eu quero é mais, tá ligado? Mas o que é engraçado é... Mano, olha isso, tá ligado? Na real, eu queria que eles tivessem feito isso antes, tá ligado? Agora é... É um pouco tarde. Mas antes tarde do que nunca, né? Agora são nove horas. Eu acho que vai sair o update lá pras duas horas da tarde, né? Uma hora, alguma coisa assim. Então até lá eu vou dar uma testada nela. Vamos ver qual classe fica melhor. E se dá realmente pra fazer uma sniper usável. Ou se é só meme. Eu dei uma olhadinha nos attachments e parece que esse daqui é o melhor. Acho que basicamente o que torna ela uma sniper é esse cano aqui. Amplificador de carga PV. Modificações da turbina permitem que a energia seja hipercondensada e liberada em uma única explosão altamente letal. Nossa, minha leitura tá, ó... Perfeitamente torta. Beleza. Eu coloquei a 7X nela, que é o que parece mais uma sniper, mas tem... Dá pra colocar qualquer uma, na real. O ADS tá 263. Isso é muito rápido, cara. Muito rápido. Queria eu que esse sniper tivesse CDS. Então eu vou testar ela um pouco antes de sair o pacote. E de atualizar de vez a nova Season. Aí nesse vídeo mesmo eu compro o pacote e testo ela no multiplayer. Talvez eu teste no Arzlan também, mas eu não sei. Mano, que bagulho bizarro, velho. Velho, o bagulho... Mano, buga muito o cérebro, cara. Que isso? Quer dizer, ela dá pra atirar normal. Só que só mata com um tiro. Deixa eu ver quantos... Calma aí, né? Esse hipfire dela é bem pequenininho, ó. É, dá pra atirar normal, né? E o hipfire dela é bem pequenininho. Só que só tem 11 bala, então... Eu acho que não é muito bom isso. A não ser que eu dê uma hitmark, né? Agora se eu carregar... Caraca, esse hipfire, velho. Mano, tem expect? Ó, tem expect agora na última temporada do jogo. Caraca, velho. Meu Deus, mano. Esses bots não param, velho. Até os bots são cracudos nesse jogo, velho. Mas ó, tem uma turbinazinha bem do lado dela. Aí ela gira e trava. Aí quando ela trava, tá pronto pra atirar. Parece que dá pra atirar um pouco antes e ainda assim tem dano já. Ela deve encher uma barrinha, né? Alguma coisa assim. E tá passando o carro do gás aqui de fundo. Não sei se tá dando pra ouvir, mas beleza. O ADS dela é bem rapidinho. Caraca, mano. Eu tô impressionado é com o tamanho do hipfire dela. O bagulho é infinito, mano. Pegou colátero. Pegou simplesmente um colátero. Mano, o bagulho não tem limite. Esse reload dela também dá o limite. É que o meu cérebro é bem lento pra não conseguir fazer as coisas. Então, eu não sei se eu consigo me acostumar a jogar com isso. Mas se algum dia eu me acostumar... Mano, chega a ser apelona, tá ligado? Porque mata... Mano, eu não dei uma hit marker até agora, né? Mano, eu não dei uma hit marker até agora. Mano, eu não dei uma hit marker até agora. patient. Mano, eu dei um minuto. Mano, eu tenho que ter instead. Mano, eu não dei para a gente. Mano, eu não dei para at・・. Aí, saiu a atualização Caraca, não teve nem o trailer aqui no Vanguard, mano Mano, deixa eu ver o passe Ah, ela já veio no level 5, a variante dela Esse daqui vai ser a última season do Airzone, né 84 dias, velho Ah, ela veio no passe também, no level 15 Tá bem cedo, na real Boa, ó Variantezinha top É H4, né Um dragãozão Feia pra cacete Essa daqui é outra arma, né Essas armas parecem tudo igual, velho Cadê a Sniper? Não tem Sniper não Parece uma Sniper Arma guerra Bar Com estilo daorinha até Uns grafite, pá Essa daqui não faço nem ideia qual que seja É a Vargo? É, eu acho que é a Vargo Ó, reativa, mano Outra daorinha também Deixaram bem colorida, né Bastante variação de cor Aí se eu falar que deixaram colorida aqui Colocam uma normal zona aqui LMG, coloridona também Outra LMG Os caras amam, né Parece um barco o bagulho MP4, hein Legalzinho também as cores Machadão dourado Esse daqui é aquele que dá pra atacar, né Ó Esse daqui eu acho que é SMG9 Operador E arma laser Ó Interessante, mano Esse passe aqui Tá até valendo a pena pegar No geral, se tu joga bastante O COD Vale a pena você pegar o passe Porque você termina ele Eu acho que com 300 pontos a mais, né 300 COD points a mais Aí você sempre termina ganhando Uns pontos, né É, deixa eu testar ela normal como que é Nem cheguei a ver Meu Deus Não tem recolho nenhum Que isso Literalmente um laser, mano Essa arma aqui era do Advanced Warfare Aquele COD foi bizarro, mano Hoje em dia até que é engraçado de jogar ele Provavelmente eles vão misturar a viagem no tempo, né Na lore do jogo Já não faz sentido nenhum Mano do céu Nem sei se eu tô com a classe certa Assim já, já tá Absurdo Mano, isso é ridículo, véi Isso é simplesmente ridículo Que isso Ai, caraca O que tá acontecendo? Mano, os caras adicionam uma arma laser E não adicionam uma sniper nova nesse jogo, velho Cinco temporadas E nem nenhum sniper, né Não faz sentido Eles trouxeram até uma arma do futuro, tá ligado? Ele não Mano Cadê a Lienfes? Cadê a Springfield, tá ligado? Os sniper que tão nos arquivos do jogo, velho Que bagulho bizarro é esse? O que os caras tem contra sniper, mano? É que pra quem não sabe E a Sledgehammer É que pra quem não sabe A Sledgehammer é a desenvolvedora Pra quem não sabe Caraca, não sei falar Não sei falar Tô tão indignado Já que afeta a adicção mais ainda A Sledgehammer é a desenvolvedora desse COD, né E ela tinha sido desenvolvedora Do outro COD de Segunda Guerra Que é o COD WW2 Lá no COD WW2 Eles, tipo Tinham muito amor pelas snipers Eles lançavam umas duas snipers A cada temporada Aquele jogo, no total Ele ficou com 12 snipers E todas elas eram muito boas e únicas, tá ligado? E aqui A única coisa que eu tinha ficado hypada desse COD Era isso, sabe Que ia ter um monte de sniper Mesmo que seja um COD de Segunda Guerra No geral não tava muito interessado Ele ia ter um monte de sniper Esse era o meu pensamento E agora eu me encontro de veras triste Só que Mano, meu cérebro não Meu cérebro não vai, velho Não vai, velho Quer dizer, ele vai, mas não vai Vai, mas não sei Vai, mas não vai Vai, mas não vai Pior que é bem satisfatório Quando acerta os tiros, mas Não sei Talvez o costume, sabe Nossa Esse Zipfire é muito satisfatório Então é isso, mano Eu continuei jogando com o bot Porque eu não ia ter como eu upar ela Hoje Então Sei lá, mano Não sei nem o que eu dizia sobre isso É bizarro a pena Não sei nem o que eu dizia sobre isso